Só pra ver ela jogar De pedrinhas em pedrinhas de diamante Fiz um cordão ignorante Só que o seu olho brilhante Como é que brilhou? Ó, ó Ai, que gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca É aquela chata Menor te pega de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo Menor te pega de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo For better food on apple juice Can I sip on the cup? Mix it with some 1942 and I'm here Girl, you're chosen Fuck it up when you bust wide open It's the ocean I'm just imposing That you give it to me and just me Foi por isso que o doguinha se encantou Vem e bota aqui na base Vamos fazer a imagem Minha piroca é só soar Rebolando bem devagar Contraindo a xereta que caiu espetacular Você se foi, gostava tanto de você Tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei de quem é tudo a ver E de dose em dose Tô tentando te esquecer Tentando te esquecer Tô tentando E de baile em baile Tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei de quem é tudo a ver Ninguém te forçou Tu veio na intenção Tu tá na treta de abate Da tropa do maridão Tropa do peixe Ei marida Tropa do peixe Tropa do peixe Ninguém te forçou Outta time Baby can throw the pipe Gotta know what it's like Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby I need to know Oh, oh 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 I'll be fucked up If you can't be right I give you the same They give you that I never were Schalzo, I changed If you were Passarinho What is it? E мик Poki, 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 pokoi, poki Pra pra baixo, puta que pariu, você me deixa excitado Já são seis horas da manhã e as novinhas to no clima Bom dia! Bom dia! O DJ MK te chama pra piscina O DJ MK te chamou pra piscina Bom dia, bom dia I don't give a fuck, who talk behind my back Cause the bitch knew better than the let me hear Baby tell me how did you get so cold enough to chew my bones Feels like I don't want you any more I told you long ago on the road I got what they waiting for I don't run from nothing, dawg, get your sauce Tell them I ain't laying low You was never really rooting for me anyway When I back up at the top, I want you hear you say You don't run from nothing, dawg, get your sauce I don't let the break is over Wait a minute Ela, se entando, é uma delícia Quigando, me fascina Só de olhar essa mina me pinotiza Life is like a box of chocolate It's two o'clock holding 30, a hot loop It's better watch when you hang around my nigga Cause I've seen it, everyone in your squad can switch E.B. S.B. 3-2-7-2, nigga That's my pie, little nut G-L-O-P-E-A, B-B, nigga That's my pie, little nut Eu não vou ter pena desse rato Movimentar, 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 movimentar Chamo teu fulgo mal, batão Antes que eu fosse com talento, estou ficando que você percebendo Bate uma duta, essa puta safada, pequeno, já tá dando dilete na cara Baby, I like your stuff Peraí, peraí, peraí Toma Come over, put it on them I got that whoa, nah, nah, nah He drink that shit Alленda, com个 guy, rip this the洞 It's with you Check out the It's with you Prove I love him, overlooked and unappreciated You see me, you can reciprocate I got delicious taste, you need a woman's touch in your place Just protect her and keep her safe Baby, worship my hips and waist So for my name with grace I touch your soul when you hear me say Boy, let me be a woman Let me be a woman I don't really got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, 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 baby